E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para as apostas recreativas aí do dia 28 de novembro de 2020, desse sabadão, beleza? Antes de eu passar todas as análises e a dupla do dia aqui para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de apostas, beleza galera? Então vamos lá para as análises, eu coloco aqui na tela para vocês, para que vocês possam conferir, o primeiro jogo que eu separei foi no campeonato alemão, União Berlim contra o Frankfurt Nesse confronto aí eu vejo o favoritismo do União Berlim que vai jogar dentro de casa, então se for na casa de aposta online eu sugiro menos 0,25 a favor do União Berlim Se for na banca física mesmo, seria o União Berlim para vencer, a cotação está 2,30, beleza? No campeonato holandês, às 17h, nós temos o Venlo contra o Zwolle e nesse confronto aí eu vejo um jogo bem equilibrado com tendência para empate e a cotação do empate está 3,50 lá na 8-bet, beleza? No campeonato português, às 17h30, nós temos o Sporting contra o Moreirense Nessa partida aí eu vejo o favoritismo do Sporting que vai jogar dentro de casa e provavelmente vença com facilidade essa equipe do Moreirense e aí a sugestão de aposta fica por conta do menos 1,5 a favor do Sporting é o handicap asiático, beleza? Ou você pode utilizar o europeu mesmo, que dá no mesmo para o Sporting vencer por dois gols de diferença e a cotação está 1,70 lá na 8-bet A dupla do dia que eu separei para vocês é juntando o Sporting para vencer, que a cotação está próxima a 1,20 mais ou menos e o Ajax para vencer, na verdade essa daqui é para trocar, né? Essa cotação aqui, ela está muito abaixo A sugestão fica por conta do Union Berlin, empate, anula Union Berlin, empate, anula, mais o Sporting para vencer aí dá para encontrar uma cotação de 2,11 lá na 8-bet, beleza? Eu tenho trocado e esqueci de atualizar aqui Essa é a dupla do dia com cotação de 2,11 Se você não tiver o empate anula onde você aposta, você pode utilizar o Union Berlin com empate Mas aí a cotação não vai ser mais 2,11, vai ser 1,70 mais ou menos e acaba sendo basicamente a mesma coisa porque o empate anula acaba devolvendo-se da empate mas a 1,70 ela acaba sendo a aposta ganho, beleza? Então é isso, são três análises mais a dupla do dia que eu deixo aqui para vocês Se você curtiu as análises, deixa o like Se você curtiu esse formato também, coloca aí nos comentários É um formato mais rápido, é um formato mais prático É um formato mais simples também que ajuda você a entender melhor aqui as sugestões de aposta dos principais campeonatos pelo mundo Lembrando que não é minha especialidade, né? Mas como vocês pedem muito, eu estou trazendo aqui para vocês mas continua rolando aí, Série B e Série A com análises mais detalhadas para vocês Tamo junto, né? Aqui na descrição vai ter o link da Wait Bet por caso você ainda não tenha conta e abrir através do link do canal você vai estar fortalecendo e também o link do canal gratuito no Telegram porque você entrando lá, você vai receber licas de apostas ao vivo e as duplas do dia eu vou estar enviando por lá, viu? É só a gente, na próxima semana já começa a enviar por lá não vou mandar aqui no YouTube não Tá isso, tamo junto e até o próximo vídeo